Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Carlos, eu sou o João Moraes. Eu sou o João Moraes e eu só me chamo de João Carlos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João, eu sou tatuador, estilogravador e aqui eu vou falar um pouco mais sobre essa outra forma de expressão artística com a qual eu trabalho. Mas apresentando para vocês, além da estilogravura, outras formas de gravura que compõem as expressões gráficas da reprodutibilidade, que essa é o que caracteriza cada forma de expressão. A gente tem a estilogravura, que é o entalho da madeira, a gravura em metal, que a gente usa uma placa de metal, de diversas formas de metais, na verdade, para poder fazer a imagem. A litogravura, que é a gravura na qual a gente usa uma pedra específica para fazer a imagem e a partir dessa pedra é que a gente imprime as imagens. E também a linogravura, que é basicamente a mesma, tem a base da estilogravura, mas o material é outro. Quando a gente usar uma madeira, a gente usa o linole, que é um material emborrachado. E a serigrafia, que a gente usa uma tela para gravar a imagem e a partir dessa tela a gente joga a imagem em diversas superfícies, não apenas no tecido, como as camisetas que a gente comumente associa à serigrafia. Bom, é isso, isso é o básico. Eu tenho mais prioridade para falar sobre a estilogravura, mas tenho contato com diversos artistas que podem ensinar qualquer dúvida que vocês tenham. E seria um prazer poder compartilhar isso com vocês. Caso vocês tenham interesse, meus contatos são os meus dois Instagrams, que os dois são profissionais, que é o de tatuagem, joaomorais.tattoo, e o de estilogravura e determinadas outras formas de expressões artísticas, que é o joaocarlos.gravurista. Até mais! Sucesso! Sucesso!